Música Vamos lá pessoal, bom dia, meu nome é Anderson, é o Maurício Beavis e a gente vai falar do Bubbling, que é um jogo desenvolvido pela Beavisoft, acho que ele pode falar melhor do jogo. A gente vai falar do desenvolvimento do jogo Bubbling, mas a gente vai falar um pouco antes também o que é o desenvolvimento de um jogo. É importante uma coisa que a gente discutir, se a gente for falar de como funciona um jogo, a gente vai ficar aqui o dia todo para falar. Então, a gente não vai falar sobre Game Design, que é ter uma tela que vai para outra tela, que vai para a tela de Game Over, a gente não vai falar sobre a navegação de um jogo, e também a gente não vai falar sobre a concepção, por que colocar um personagem, por que não colocar um personagem, e ele vai falar como que funciona o jogo, como que é o coração dele, o que que faz um jogo funcionar. A gente vai dar uma introdução, vai falar sobre a estrutura desse jogo, e a gente vai falar como que isso foi aplicado no Bubbling, a gente vai apresentar o Bubbling na frente, e algumas informações adicionais. Isso que eu digo da gente falar qual que é essa estrutura do jogo, que muita gente que não faz um jogo, a pessoa não sabe por onde começar. Como que eu começo a fazer um jogo? A pessoa que sabe fazer um site, que sabe fazer qualquer programar, qualquer linguagem, quando ela vê um jogo, eu comecei assim, era inconcebível saber como que aquele negócio movimenta na tela, sempre por estar acostumado com uma coisa que é estática. Tem um botão na tela, se ninguém mexer naquele botão, aquele botão não vai sair andando sozinho. Essa é a principal diferença, acho que a maioria que trabalha com o Bub aqui, ou com outras linguagens, acho que essa é a principal diferença. A gente está muito acostumado com HTTP, request e response. É isso que a gente faz na web, manda uma informação, recebe e mostra uma arte na tela. E um jogo é totalmente diferente, a ideia é totalmente diferente disso. E um jogo, tanto o jogo mais básico, tanto o jogo mais complexo que você tiver, o coração dele é o mesmo. Se você souber como que funciona esse coração, você consegue fazer o jogo mais fora do mundo. Então é importante saber esse miolo, como é que funciona, para você poder fazer. Daí você vai fazendo qualquer coisa. A gente vai colocar uns exemplos aqui no final. A gente tem desde o Mario, do Nintendinho até o Street Fighter, até qualquer outro jogo muito grande, ele usa sempre os mesmos conceitos. Ok? Então, o jogo o que ele é? Ele é um loop infinito. Qual que é a diferença entre fazer um site e fazer um jogo? Um site, ele mostrou uma coisa, ele visualizou, aqui lá está estático. O jogo o que ele faz? Ele vai ficar executando aquilo lá sempre. Ele vai pegar, vai te mostrar uma informação, ele vai fazer outro loop, você vai ver que teve alteração naquele jogo e vai exibir outra informação para a pessoa, tá? Aqui tem um exemplo bem simples, que a gente tem um personagem, como que esse personagem anda na tela. Então, ele tem a posição 00, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu loop do jogo. Cada hora que eu executar esse loop, eu vou mexer o meu personagem com o ponto para a direita. Então, ele está na posição 00, x0, aqui nós vamos zero as coordenadas. Agora ele está na posição 1. E depois ele está na posição 2. Então, toda hora que eu faço esse looping, eu vou estar atualizando o meu personagem estava em uma velocidade para a direita. Então, fiz um looping, próxima vez eu mexo um pouco para a direita. Então, multiplicando isso para todos os objetos que você tiver num jogo, você tem um jogo, todo mundo se movimentando, todo mundo fazendo o que tiver que fazer. É aí que entra aquela história do frames por segundo, né? Então, se você tem em 1 segundo é o que você vê, mas na verdade lá você tem X frames, então essas 3 que mostrou, por exemplo, poderiam ser 3 frames por segundo. Em 1 segundo, você veria essa movimentação. Exato. Aqui, bem básico, os tipos de jogos que a gente tem, tem esses jogos que é o game loop, que é esse loop infinito, a gente chama de game loop. Mas também tem jogos que são, não tem esse game loop, loop que são focados, por exemplo, paciência, que ele não espera, ele não vai ficar atualizando a informação. Ele só vai atualizar a informação na tela para você clicar, arrastar uma carta para um lado, ele verifica o que faz e atualiza. A programação do paciência é bem parecida com a programação de um site. A orientação do evento é muito mais próxima do que a gente faz na web, né? Você clica, ele vai ficar esperando até receber um clique. Quando receber um clique, executa algum evento. Então, para quem desenvolve com web, fazer um jogo orientado é muito mais fácil, né? Você faz na web, faz um clique, faz alguma coisa, devolve uma ou outra, é muito mais próximo. E o visual do jogo tem 2D e 3D. Não vamos falar de jogo e texto, são os principais, tá? Henrique vai focar game loop e 2D. O Bubbling, ele usa um game loop e ele é um jogo 2D, tá? Mas, se aplica tudo. Aqui, só rapidinho. Os frameworks que Henrique tem hoje para desenvolvimento de jogos. Você nunca vai começar desenvolvendo um jogo sem ter onde desenvolver, sem ter um framework, alguma coisa para te dar base. Você pode até começar, mas você vai ter um trabalho muito grande para fazer uma coisa que já existe. Então, aqui, Focus 2D, que para a plataforma mobile grátis é uma grande... Ele é muito forte para a plataforma... Comentado sobre o Angry Birds. O Angry Birds não foi feito pelo Focus 2D. Mas, ele poderia ser feito totalmente no Focus 2D, sem problema nenhum, tá? Então, é uma plataforma muito forte, um framework muito forte. E ele tem a versão dele mobile, PC, web. Mas, cada uma para a sua, ele tem a Focus 2D iOS, Focus 2D Android, Focus 2D HTML5. Cada uma para cada sua plataforma. Ele é grátis. E eles estão lançando, que já está bem madura, mas não está... Ainda está em movimento, a Focus 2DX, que ela é cross-plataforma. Então, você desenvolve em C++ e ele vai compilar para Android, para iPhone, para web, o que for. Você vai conseguir fazer essa compilação. Para mobile, a gente tem muito problema em desenvolver para Android, para iPhone. Uma alternativa grátis é o Focus 2DX, se você tiver um conhecimento de C++. O Bublin não é com o Focus 2DX, né? O Bublin tem o Focus 2D para iOS e tem o Focus 2D para Android. Cada um usa a versão de Focus para aquele aparelho. Aqui, abriu, a gente tem o Unix 3D que, das 3D, ela é muito forte. Então, ela é cross-platform, ela funciona para mobile, para todas as plataformas, inclusive para consoles. É importante deixar claro que você não vai fazer o God of War com uma engenha do Unix 3D. Você precisa de alguma coisa muito mais pesada. Mas você consegue fazer jogos bem, jogos bons. Até para quem conhece parte de consoles, geralmente, os jogos que são feitos de Unix 3D para Playstation, por exemplo, são os que entram na PSN. Assim, não é um jogo AAA, não é um jogo top que vai entrar lá. Daria para fazer? Daria, mas ela não é tão potente para você aproveitar todos os recursos do Playstation, do Xbox ou do Unix 3D, tá? São, que são para mobiles, também são bem fortes, são padres. E aqui é um exemplo da XDD, que é a plataforma para desenvolvimento para jogos, para computador, inclusive Xbox, tá? Você paga, você é um desenvolvedor cadastrado na Microsoft, você pode desenvolver, jogar o seu jogo para Windows Phone, PC, o que for, tá? A gente colocou uma menção no Xbox 2D, até que o nosso amigo Xpurg falou, que a plataforma de física, ela se integra com quase todas essas aqui, ela é em 60++, inclusive no Xbox 2D. E ela é muito forte, ela é que vai te poupar muito trabalho para você ter que fazer simulação física no jogo, tá? Voltando aqui no caso do Angry Birds, se você tiver o Xbox 2D e o Xbox 2D, você consegue fazer tranquilamente o jogo igual ao Angry Birds. Primeiro, e o Angry Birds Space também, você consegue fazer um jogo. Não que você vai sair fazendo em um dia, mas tem capacidade de fazer utilizando só essas ferramentas. Só para colocar um paralelo de que a gente não está falando de ferramentas que são fracas, mas que não vai aplicar no que eu quero fazer um jogo legal. Você consegue, mas também você consegue fazer um jogo legal, tá? O que compõe um jogo? Então, a gente tem a parte de cenários e mapas, os objetos, que são as coisas que se movimentam no jogo, o personagem, uma coisa que ele vai pegar, algum item. A lógica, que é o coração do jogo, é esse cérebro que vai funcionar, fazer esse game look, rodar toda hora no jogo. E tem os sons que vão aparecer. Pegou uma moeda, faz o barulho da moeda. Pegou alguma coisa, faz outro barulho, tá? Aí, uma coisa que é importante aqui, é que assim, uma coisa que a gente quer passar aqui, é que... Diz que qualquer jogo pode ser feito com cocos ou o que for, né? Qualquer jogo que você pensar, vai seguir as coisas que a gente falar aqui. Então, você vai ver que vão ter cenários e mapas. Todo jogo vai ter seus objetos que estão mexendo na tela. Todos os jogos vão ter uma lógica que você está fazendo e tem algum som que faz. Então, quando a gente estiver falando algumas coisas aqui, é interessante ver que qualquer jogo que você pensar tem isso. Você pega o Street Fighter, o Street Fighter lá vai ter cenários. O Street Fighter tem o Ryu e o Ken lá. Ele tem uma lógica lá pra soltar um Paduken lá. E ele tem as músicas por fora. Você pega o Pro Evolution Soccer, a mesma coisa. Tem um cenário, tem personagens, bonequinhos que estão se mexendo. Tem uma lógica que ele faz uma colisão, essas coisas. E os sons que estão acontecendo. A gente vai tentar falar um pouco disso aqui pra qualquer jogo. Então, os objetos. Geralmente, eles são chamados de sprites. A gente voltando aqui pro mundo 2D. A gente está focando em 2D. A gente não está falando de um objeto 3D que tem textura. A gente está falando de objetos 2D. Geralmente, eles são os sprites. O que é? É uma figura que você colocou. É o meu boneco, ele é uma figura. Eu quero fazer aquela figura se movimentar durante a minha partida. Então, aqui no exemplo do Mario, tem tanto os personagens, quanto os inimigos. Quanto um item que está parado. Tudo isso daí é um sprite. O sprite é a representação visual daquele seu objeto pra pessoa na tela. Com aquele look, que é aquele look infinito, a gente costuma falar que é o coração do jogo. Até pra fazer uma analogia, que os frames por segundo é o abatimento cardíaco. Então, a gente tem que falar de frames por segundo. Geralmente, numa plataforma... Num iPhone, num Android, algum dispositivo que tem um processamento melhor, um console. Você vai rodar o seu jogo a uns 60 frames por segundo. Talvez, num flash, num web, você vai rodar a uns 30, 24 frames por segundo. Isso vai depender do seu jogo. O que é importante saber? Que se ele rodar a 60 frames por segundo, pode acontecer problema de performance e não chegar. Mas ele vai tentar rodar a 60 frames por segundo. Então, você pensa que em um segundo ele vai executar 60 vezes aquela sua lógica. Então, eu estou falando que eu tenho um personagem parado em um lugar. Cada vez que eu fizer o loop, eu quero mexer ele em uma posição pro lado. Então, em um segundo ele vai mexer... Tá, 60 frames por segundo, ele vai mexer 60 posições pro lado. Bem simples, estou falando isso, que na prática você não vai poder considerar a quantidade de frames que o jogo está sendo apresentado. Você tem que considerar quanto tempo passou do último frame pra você fazer proporção de... Vamos dizer que o cara está usando um celular e chegou uma mensagem. Alguma coisa que caiu a performance daquele celular, ele vai cair com os backframes por segundo. Mas o seu jogo não tem que ficar devagar por causa disso. Tem que calcular que aquela minha distância de tempo entre a primeira vez que o meu personagem se movimentou e agora passou 0.1 segundos ou passou 0.2 segundos, eu vou fazer... Eu vou movimentar o dobro de tempo aquele meu personagem, tá? Aí, consequentemente, é isso que faz com que, pelo menos até onde eu entendo ainda, é isso que faz com que o hardware lá do videogame, o console, vai evoluindo. Porque num jogo tipo, sei lá, o God of War, tem mil coisas acontecendo, a árvore caindo, não sei o quê. E ele tem que fazer várias coisas nesses frames por segundo, a cada frame, várias coisas. Então, se ele tem... Por isso que o hardware vai ficando cada vez melhor, pra conseguir, em pouco tempo, num frame que é super pequeno, o espaço de tempo, conseguir fazer todos esses cálculos. Tá. É, até voltando ao caso do God of War, como eu falei, não dá. Você não vai pegar um número de que vai fazer um God of War, não é porque falta de capacidade. Mas é... Tem condição, mas ele não vai ter poder de processamento pra... Você consegue fazer a lógica do jogo inteira, só que ele não vai ter tanto tempo de processamento, tanto de potência de processamento e de exibição pra poder exportar um jogo daquele tamanho, tá. Com o coração, você consegue fazer tranquilo. Então, aqui é um exemplo básico do que, geralmente, como funciona esse game loop. Então, tem... Você começou o seu jogo, então, isso aqui é o game loop. Isso aqui vai ficar repetindo pra... A cada frame... A cada frame, a cada vez passada aquele... Meu loop, eu vou... Ele vai executar esses passos. Geralmente, esses passos que são. Use an input. Eu dei o que o meu usuário tá fazendo. Então, ele tá apertando... Ele tá segurando a tecla pra esquerda. Então, eu coloco o meu personagem vai se mover pra esquerda. A inteligência artificial, a mesma coisa. Então, eu dei um input que o meu personagem vai se mover à esquerda. Aquela inteligência artificial tá falando que aquele... Meu inimigo tá vindo em direção a mim. Então, eu dei meu input de inteligência artificial, eu tô me movimentando pra esquerda. O meu... Tô me movimentando pra direita. O meu inimigo tá vindo em direção a mim pra esquerda. Então, eu atualizo esses objetos. Então, eu tô segurando pra esquerda, pra direita. O meu personagem vai se mover um passo pra cá. O meu inimigo se move um passo pra cá. Beleza. Próximo loop, eles vão se mover mais perto. Vai chegar uma hora que eles vão colidir. Então, você vai checar essas colisões. Pode ser usando alguma plataforma física ou não precisa. Você pode também fazer isso por alguma coisa mais simples. Você consegue fazer umas colisões básicas de encostou, encostou. Eu não quero saber se vai ter reação pra... Eu quero só saber se encostaram, não. Então, você vai checar se um objeto colidiu com o outro. O que que resultou daquela colisão? Ah, ele pegou o inimigo. Então, eu vou começar... O meu personagem morreu. Agora, ele pegou a moeda. Eu vou pontuar. Então, você vai tratar cada dessas colisões. E aí, vai atualizar aquela informação gráfica pra pessoa. E vai tocar os sons que tiver no jogo, tá? A parte de exibição gráfica e sons, geralmente, se você usar o framework, você não vai ter trabalho com ela. Você vai falar do meu sprite se movimentou pra cá. Aquele framework vai ser encarregado de pegar aquilo lá e exibir naquela posição que você movimentou, tá? O que você precisa, geralmente, é movimentar objetos na tela, checar colisões e falar agora me exibe um... Por exemplo, peguei a moeda. Então, agora me exibe um brilho aqui em algum lugar. Você vai lá, cria o objeto, coloca lá a sua engine de imagem, vai pegar e vai ver que tem aquele objeto e vai exibir. Ok? E aí, você checa o estado do jogo. Pô, o jogo tava rodando ainda, o cara não terminou ainda, você faz um outro loop. Até a hora que o seu jogo terminar, você morreu, então termina o meu loop e acabou o jogo. Acabou aí, tá? Aqui, rápido, a colisão sem utilizar uma plataforma de física, tá? Geralmente, você vai utilizar bounding box, que é quadrado. Você vai ver um quadrado se um quadrado encostou no outro. A maioria dos jogos, ele usa isso se ele não precisar de uma resposta muito grande, se ele não precisar de uma colisão muito ferrada. Super Mario é um monte de quadrado. Se ele encostou, ele tá movimentando, ele encostou naquele boneco, o jogo não vai verificar assim, o pezinho dele encostou na cabeça do boneco. Ele vai ver um quadrado aqui em volta do Super Mario, ele vai ver um quadrado em volta do inimigo. Se encostou, ele passa pra frente aqui, então vai matar o inimigo. Polígonos, podem ser polígonos, então se você quiser alguma coisa mais complexa, vai ter um trabalho maior pra você poder checar se tem a colisão entre os objetos. Podem ser círculos, podem ser coordenados. Coordenados é se o objeto tá na posição que o mesmo outro objeto, então eles colidiram. E pixel perfect, que é muito pesado, mas é pra você, você pega ponto por ponto e analisa se aquele meu objeto, todos os pixels dele colidiram com todos os pixels do meu outro objeto, pra saber se realmente colidiram. isso aqui, o processamento do seu jogo vai ficar muito pesado, mas talvez seja alguma opção. Acho que essa que é a balança aqui, né? Porque se você tem dois quadrados e detecta que dois estão encostados, é ok, né? É fácil pro processamento fazer isso. Agora, se você quer exatamente saber se o contorno do Mario, se algum dos pontos dele bateu na caixinha lá em cima, Aí, a cada um daqueles frames, fica muito calmo pra fazer. Então tudo depende se isso compensa, se vale a pena, né? Se esse preciosismo talvez vai valer e normalmente não é necessário. Sons, a gente tem as músicas que vão estar rolando no jogo e os efeitos que são barulhos, coisas que começam intervindo. Tipo, barulho de som, de uma explosão, um tiro, alguma coisa. E é importante a qualidade do som, quanto a performance, quanto a quantidade dos sons em paralelo. Parece que não, mas som também é uma coisa que consome muito processamento do... Muito processamento não, consome muita memória. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado, assim como a imagem, cada imagem vai estar na memória. Agora, som também é uma coisa que tem que estar... Tem que estar prestando atenção, porque você não vai colocar um som de uma qualidade muito boa. Você colocar um som lá que a qualidade dele é, sei lá, é outro. Então, o som lá da minha música tem 100 megas. É 100 megas se você tá consumindo da memória. Então, tem que fazer essa balança de quantidade de sons, de sons que eu vou estar rolando em paralelo, pra saber o quanto que vai afetar o meu pensamento e a minha memória, tá? É só uma observação. Animações. Como que funciona, então, uma animação? Aqui a gente tem, por exemplo do Mario, ele tem alguns tipos de animação. Então, é o mesmo objeto que ele vai trocando a imagem dele. Então, quando ele tá correndo pro lado, ele vai trocando a imagem, fazendo cada passo. Quando ele tá pulando, é uma outra imagem. Então, pra fazer animação, você geralmente troca os sprites, troca a imagem daquele objeto. Então, era o desenho do Mario correndo, agora ele tá pulando, então eu vou colocar o desenho do Mario pulando. É o mesmo objeto, só que eu só mudei a cara dele, tá? Ou eu coloco alguns sprites. Eu tô usando aquela minha mesma imagem e eu mudo de cor, mudo de tamanho, eu rodo ela. Eu posso ter algumas alterações naquela minha mesma imagem, tá? Aqui tem um... não, não tem. Ah, desculpa. Então, mas a gente vai colocar aqui como que é um exemplo de... Essas animações é muito também o motivo que usa um framework, né? Porque você não vai fazer toda animação. Então, aqui, por exemplo, aumentar uma bola, assim. O framework te fala lá como que você aumenta, você tem um código pra isso, e ele faz essa parte. Senão, você teria que programar toda essa parte, toda essa parte. Bump. Então, Bump é o jogo que a gente fez. O que que ele é? Você controla uma bolha principal pelo acelerador do celular. E se você encostar em bolhas vermelhas, você perde. Você tem que encostar nas bolhas vermelhas pra você pontuar. Então, ele é bem simples. A dinâmica dele é bem simples. E a gente vai estar utilizando ele como exemplo pra o que que a gente fez no jogo. Tem um outro objeto, que é essa bolha verde. Se você encostar, ela explode e mata as bolhas vermelhas. Ela te ajuda a matar as bolhas vermelhas, tá? Um pouco da história do Bubbling. E ela se confunde até um pouco com a história também da Bibisoft. Que é... Bibisoft é a nossa empresa de aumento de jogos. Então, é a empresa de aumento de jogos. Que a história do Bubbling se confunde com o Bubbling. Como que foi? O Bubbling eu fiz, há muito tempo atrás, em 2004, versão pra Flash. Então, eu fiz uma versão pra Flash. Estava lá. Foi. Depois que a gente começou, a gente veio a oportunidade de trabalhar. Já tinha a Bibisoft. Trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos pra mobile. Hoje a gente trabalha com aplicativos pra mobile. E a gente pegou. Vamos pegar o primeiro caso. A primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos portar aquele jogo pra versão pra iOS. Na época que teve a versão em Flash, ele fez um sucesso relativo. Ele chegou a ter 5 milhões de downloads. 5 milhões de downloads? Não. 5 milhões de plays. De visualizações. Pessoas jogando. Então, a gente pegou. Já vamos aproveitar. Vamos portar pra gente conhecer um pouco da plataforma. Então, a gente abriu a Bibisoft. O Bruno que tá aqui é um dos sócios. Tem mais uma outra. A gente tem um pessoal. E a gente começou a fazer o bug pra iOS. Fizemos pra iOS. A gente lançou. Na App Innocement, ele chegou. Em uma semana, ele chegou em primeiro lugar na App Store. A gente não esperava. Ele chegou. E a gente viu e falou. Pô, a gente tem uma coisa legal aqui. Vamos portar pra outras plataformas. Aí, a gente foi em contato com o Anderson. E ele caiu de fazer a versão pra Android. Tá? Versão pra Flash, a gente usou a plataforma do Flash. Sem usar nenhum framework. Só o Flash. iOS, a gente usou o Copos 2D pra iOS. E pra Android, a gente utilizou o Copos 2D pra Android. A gente não partiu pra fazer um Copos 2DX. Pra fazer um jogo com o cross platform. A gente já tinha ele funcionando em iOS. Em Objective-C. Foi mais fácil. Até na Apple, o Copos 2DX. Não tava tão maduro pra gente utilizar algumas coisas que a gente precisava. Então, a gente optou por fazer a conversão utilizando o Copos 2D pra Android. pra fazer essa conversão, tá? No Bum, a gente tem essas imagens. São os cenários. As bolhas. A barra de pontuação. Aqui, a explosão. E aqui, alguns botões. Então... E aqui, de novo, a ideia de um jogo sempre se repete. Poderia ser, sei lá... Você pegou Street Fighter? Os bonecos do Wii U do Ken. Vê se a explosão é a imagem lá do Hadouken que ele faz. A barrinha lá que ele tá lá em cima. E botões que você aperta durante o jogo. Sempre vai ser essa ideia. É tudo. Aqui, tem um exemplo aqui na criação do Android. Java. Como que foi pra criar um Sprite? Esse aqui, pra dar um exemplo, né? De um código de Android. Então, Java. Todo o Sprite, o Copos entende como uma classe que é um Sprite. Então, sei que se tem um Sprite. E aqui, você tem um Schedule, né? Que é pra ele sempre executar algumas coisas na questão daqueles Frames. Então, ele sempre vai verificar o acelerômetro, por exemplo. Colocar a posição nova. E verificar se ele corrigiu com alguma coisa. Então, o Copos vai te ajudar com toda essa parte. Até aproveitando aqui. O próximo passo é o game loop. Mas, aqui é a parte do update da bola. Então, ali é a classe player. É o jogador. Então, o game loop dele, o que que é? Ele deu o acelerômetro. Vê qual que era a posição do acelerômetro. E fala. Então, a minha nova posição vai ser. Eu tô com o acelerômetro lá pra direita, né? A próxima posição é um pouco pra direita. E aí, depois eu vejo se bateu no canto da tela. Pra ela não sair da minha tela. Tô indo muito pra esquerda. Abaixo do canto, ela volta. E a criação de um Sprite. Se passa qualquer imagem, ele vai criar. Então, aqui é a imagem da minha bolha. É uma bolha azul. Aqui é o game loop. Então, a primeira coisa é a gente ler o acelerômetro. Depois a gente vai trazer os objetos. Tanto o objeto, a bolha que é controlada pelo jogador. Quanto os outros objetos. Os outros objetos, a bolha azul. Ela vai ficar passando na tela. A gente definiu que a velocidade dela, X, é tanto. E a velocidade dela, Y, não é tanto. Então, cada loop que eu for fazer. Ele vai mexer aquela bola um pouco mais pra direção que ela tá. De acordo com a velocidade dela. Então, se ela tava na posição X, 0, 0. Ela vai pra posição X, 1 e 0. Vai. X, Y, 0. Vai movimentando aquela bolha amicinada. E o processo, as Endings. Que é o próximo passo que a gente vai falar. O que é uma Ending. Mas a gente já faz o que é. A gente cria os objetos. Então, eu tenho que criar objetos. Vou criar objetos nesse momento. Depois. Então, tá tudo mudo. Movimentei todo mundo. Criei todo mundo que tinha que tirar. Que... Movimentei todo mundo que tinha que movimentar. Criei todo mundo que tinha que criar. Vou ver quem bateu um com quem. Então, se minha bolha bateu com a minha bolha azul. Que é a da ponto. Eu aumente o meu score. Se ela bateu com a minha bolha vermelha. Eu perdi o jogo. Então, eu checo essas colisões. Pensando nessa parte do código. Pra gerar, né. Você tem um array de bolhas azuis. Um array de bolhas vermelhas. Então, você passa na azul. Verifica se ela bateu com alguma do array. Se não, você pega o outro. Vê se bateu no outro do array. E aí entra de novo o negócio do processamento, né. Porque, imagina isso. Você tem... Tipo, você tem muita bolha na tela aqui no plugin, né. Então, você tem que ter todo esse processamento dessa... De todas as bolhas estão na tela. Vendo se elas estão batendo com as outras. E controlando isso. Então, eu checo as colisões. Eu resolvo as colisões. Atualizo meu score. E vejo o meu game stage. Vejo se ele... Tá... Tá rodando o jogo ainda. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Morreu. Acabou o jogo. Reservatando de game over. Pronto. Acabou. Tá. As engines que a gente usou. Foi uma estratégia pra gente simplicitar o game loop. Conforme o jogo vai dando complexidade. Você vai ver a necessidade de... Você não vai deixar todo o seu game loop numa classe só. Por causa que vai virar uma linguiça. Então, a gente... O que? A gente criou engines. Então, a gente criou objetos que a gente falou. Ó. A responsabilidade dessa engine aqui. No engine. Vai me controlar quando que vai colocar bolhas azuis na tela. Eu criei uma engine que vai me controlar quando que vai colocar bolha vermelha. E outra que vai me controlar quando que vai colocar bolhas verdes. Por quê? Porque... De acordo com a dificuldade do jogo. Eu coloco uma bolha a cada... Uma bolha vermelha. Que é o inimigo cada um segundo. Então... Aquela minha engine fica contando. Cada um segundo ela vai lá e dispara. Avisa o meu loop principal e fala assim. Eu vou me criar uma bolha. A minha bolha azul. Então, tem um monstro... Tem dois tipos. Tem... Eu crio uma bola simples. Ou crio um rain. Que é uma sequência. Uma fideira de bolhas. Então, aquela engine vai ficar controlando isso. Vai falando pro meu... Pra mim é... Pro meu game loop. Falar. Ó. Cria um objeto. Cria alguma coisa. É só pra simplificar. Não que eu não posso colocar tudo no game loop. Mas... É uma estratégia pra simplificar o desenvolvimento. Pra você não ter que controlar tudo em um lugar só. A mesma coisa pra... Engine vermelha. Aqui um exemplo. Então... No meu game loop. Eu passo pra aquela... Eu criei as minhas engines. E na hora de fazer... O meu game loop. Eu faço assim ó. Engine vermelha. Processa você. Engine azul. Processa. Engine... Porque eu tenho controle de... Eu sei a quanto... Se o jogo tá rodando. Se ele não tá. Então... O meu loop principal tem que ter... Essa responsabilidade. E saber se... Aquela minha engine tem que processar ou não. Então... Eu sei. O jogo tá rodando. Então eu falo assim ó. Engine. Processa. Faz o seu processamento aí. Aí eu falo. Ó. Queria três bolas. Queria o que for. E a mesma coisa em cada... Outra das engines. Isso. Isso. Tá. É... A gente não utilizou loop. A gente não colocou nenhum... Multitread. Nem nada. A gente... Colocou. É tudo. Ele... A loja dele não é muito complexa. Então ele consegue rodar. Isso assim. No frame de funções. Não tem problema. Mas... Dependendo qual for. É... Acontece muito de você realmente utilizar uma forma assim. Você utilizar uma outra... Um outro processamento. Pra não ter que ficar... Por exemplo. Uma inteligência artificial. Um jogo. Você não precisa ficar todo o frame. Não precisa decidir o que aquele inimigo vai fazer. Sessenta vezes em um segundo. Você decide uma vez. E a cada... A cada dois segundos você... É... É... Avalia se agora tem que defender. Se agora tem que atacar. Você tem essas... É... Não precisa ser tudo... Naquele momento. Tá. Então aqui o exemplo. Das engines. E... Aqui. Por exemplo. Um exemplo bem simples. A minha engine azul. Ela fazia um random. Se um random for igual a zero. Então... Tem o 10. A chance de 10 pra 1. Se aquela chance de 10 pra 1. Bater. Então... Ó... Meu game look vai criar uma bolha azul. Então eu falo meu game look. Criar uma bolha azul. Tá. Esse... Esse aqui é uma parte que é... É interessante pra jogos que tem fatores aleatórios. Né. É... É... Por exemplo. Pode aparecer ou não um... Um elemento x que você pode capturar. Então... Você pode usar esse tipo de coisa. Nesse caso do bombing. Ele... O que é aleatório aqui. Vamos dizer assim. É... Que as vezes vem um raio de bolhas. Né. Pra você fazer mais pontos. Então... Dependendo do... Do random que for. Pode aparecer ele ou não. É... O... O random é uma coisa que ele é muito utilizado em jogo. Tá. Pra... Considerar quando que eu vou aparecer um objeto e não. Até pra inteligência artificial. Uma inteligência artificial de um jogo de luta. É... Nem sempre analisa todo o cenário sobre se é melhor atacar ou não. Ele joga lá e joga assim ó. Dá um random. Se cair um, você ataca. Se cair dois, você defende. E assim por diante. Então... Essa coisa... Aleatória. É uma simulação que a gente tem. Pra poder... Deixar uma flexibilidade mais no jogo. Tá. Aqui a gente tem... Detecção e colisão. É... A colisão do bug. Ela é bem simples. Como todos os objetos estão redondos. Então... A gente não precisa de uma colisão muito complexa. A gente só precisa saber se um objeto custou no outro. Um exemplo. Aqui só um exemplo de como... Que é centro aqui no bug. Então aqui as coordenadas x e y. A gente tem o centro das nossas bolhas. Então posição x e 1. Posição x e 2. A gente vê... Qual que é a distância entre um objeto e outro. Isso aqui... A distância é uma hipotenusa. Então... Faz a fórmula lá. Calcular a hipotenusa. E aí... Essa minha hipotenusa. Essa minha distância entre um objeto e outro. É maior do que os meus dois raios? Se for... Bateu. Se não for... Não bateu. Então... É... Uma simplificação, por exemplo... O que o Nilson falou lá de uma série de... De... Possibilidades de física... De fórmula, né? No bubbling... É... Pô... Dá pra fazer essa simplificação. Vamos dizer assim, né? Então... Aqui não precisou de um framework, por exemplo, de física. Nesse caso. Então... Com esse cálculo a gente consegue saber se os dois raios... Se a soma deles é maior do que os dois ou não. Pra falar que está colidindo ou não. Eu soube que esse ciclo é extremamente preciso. É... É... Porque... A questão da precisão é legal, né? Porque... Se a gente for pensar no que o Nilson tava explicando... Normalmente você poderia usar os quadrados. E aí... Sobra os espaços. Tem aquela parte do... Acho que o Nilfazer chama... Pra detectar se está realmente colidindo. Nesse caso não precisou, né? Você consegue... Através dos raios detectar a colisão. Tem gente que tem um objeto... Que ela... Aquela explosão... Que ele não tá aqui... Ela é uma explosão... Ela tem... Ela é... Pontiaguda. A gente trata ela... Como... Próxima sombra. Ela não tem aquilo. Ah... Deixa eu... Deixa eu falar um pouco... Só pra dar o tempo... Então... Ela é pontiaguda. Mas a gente... Considera ela como um círculo, tá? Então... A gente não precisa de uma colisão... Perfeita... Nesse caso. Não é uma coisa que vai... Você tem que... Cada pontinha... Tem que balancear o que... O que você precisa ou não pra... Porque... Cada... Processamento... Tem que pensar... Cada coisa que você complicar no seu código... Você vai tá complicando... Sessenta vezes em um segundo... Então... Vai chegar um momento que o seu jogo... Não vai conseguir rodar naquela... Naquela sua... Naquele FPS que você queria... E vai começar a ficar devagar... E vai começar a trabalhar... Vai mexer o acelerômetro... E vai começar a fazer... Aquele... Quebrar... Então... É uma coisa que tem que... Avaliar, tá? A gente... O que busquei foi o mais rápido... Os sons que tem no plano... Tem a música de background... Tem o som a pegar o amor... O som a perder... E o som a explodir... Quando explode aquela bolha verde... Então... São os sons bem simples... A gente tem a música... Que é... Som... Música... E os efeitos... Que é quando acontecem alguma coisa... Durante o jogo... Aqui um exemplo bem básico... De... Som... PlayEffect... Que eu tô... Dando o som... Me... Coloca... O som... De pegar uma bolha... Uma bolha azul... Ou... Me... PlaySound... Que... Aqui... PlaySound... Que é o objeto do drogue... Não... Você... PlaySound... Ele considera como música... Efeitos são sons... A diferença de efeito e música... É que... Música é aquilo que tá rolando... No background do jogo... Tem aquela música... Que tá dando a cara... A cara lá do jogo... Sei lá... E o efeito... É quando tem uma colisão... Por exemplo... Explodiu a bolha... É um efeito... Música é pra... Background do jogo... Por exemplo... Um caso... E aqui... Tem um... Preload... Que... É... Logo no começo do jogo... A gente já... Joga no cache... Todos os sons que a gente vai utilizar... Pra não ter que... Na hora que aconteceu aquele som... Eu passar pro meu... Dispositivo... Ó... Carrega o som da memória... Faz tudo aquilo lá... Que faz ficar pesado... Então eu já carrego... E só vou lá... E toco uma vez... E deixo lá... Carregada a minha memória... Esse daqui... É um caso que é... Interessante também... Da diferença do Android... Pro iOS... Pro iPhone, né... Porque... Pro iPhone... Você fez uma vez lá... Pra aqueles modelos... É basicamente... É... Tudo igual... Vamos dizer assim... Aqui... Deu uma trabalheira... Desgraçada... Por causa... De todos os aparelhos Android... Porque... O... E o... Pior aparelho... Pelo menos... Na nossa experiência aqui... É o... S2... É o... Pior... A gente... Tava tocando som... E... E ele... É... Esse pull, né... Porque o pull... Você tem que ter lá... Às vezes você tá estourando bolha... Capturando bolha... Corridindo... Não sei o que... Às vezes tem vários sons ao mesmo tempo... E você precisa de vários canais... E quando você coloca... Sei lá... Mais de 5 canais lá... No Galaxy S2... Ele começa a usar uma memória... A CPU lá... Que estourava tudo... A gente... Não conseguia usar... Então era o que deu mais... Trabalho aqui... Então... Não compre o Galaxy S2... É... Ou se comprar... Atualize... Porque foi na versão... É... É... O Android 2.3 com o Galaxy S2... Que é o mais usado... Né... Do 2.3 com o Galaxy S2... Então... A gente teve... Bastante problema aí... E... Isso sempre vai acontecer... Tá... Aqui... Os exemplos de animações... No banner... Então a gente... Estava por exemplo... Mostrando aqui... Uma animação... Da explosão... Da bolha verde... O que que acontece... Ela é uma bolha verde parada... Encostei nela... Ela vai se transformar... Numa explosão... E vai cobrir a tela toda... Então... Encostei... Eu uso a troca de Sprite... Ela é uma bolha verde... Agora ela virou uma explosão... E aí depois... Eu utilizo o que a gente comentou... De efeitos do Sprite... Eu vou pegar aquilo lá... E vou ficar aumentando... Eu não preciso criar... Um monte de imagem... Cada uma de um tamanho... Eu tenho uma imagem... E vou alterando o tamanho dela... Na tela... Aqui tem um exemplo... De como que eu faço troca de Sprite... Então... Eu pego aqui... A minha imagem... E falo assim... Ó... Agora o meu objeto... Tem aquela textura... Que é como ele trata a imagem... No corpo dele... E aqui animações... Tem alguns efeitos de animações... Que tem... No corpo dele... Tem umas ações... Que são bem legais para você... Para facilitar... Para aquele aumento... Você consegue falar assim... Me aumenta... Em X... Em... Três vezes... Em um segundo... Ele vai processar... E ele vai aumentando aquilo lá... Para você... Em um segundo... Em um segundo... Ele vai aumentar aquele tamanho... Ele vai dividir... A cada frame... Ele vai... Trabalhar... Para você... Então... Consegue mexer na... Fazer um objeto... Desaparecer... Fazer um objeto... Para quem conhece... De jQuery... Por exemplo... Mesma coisa de animação... Dá um fade... Aumenta... Muda... Mesmas coisas... Que um jQuery... Por exemplo... Teria... Ou... A maioria vai ter... Só que... Pra jogo... Aqui tem algumas das ferramentas... Que a gente utilizou... Que é legal... Para quem for... Fazer um jogo... Para Android... Ou até um outro aplicativo... Que é importante... Para testes... A gente tem um Subicon... Que é para Android... Que é para você... Não ter que ficar mandando... Aquele aplicativo... Por e-mail... Para todo mundo... Você faz um upload lá... Você cadastra... Quem são pessoas... A pessoa recebe um e-mail... Com o link... Para baixar o jogo... Depois... Se você tiver atualização... Você sobe lá... E ela recebe... Esse... Esse... Guidon aí... É bem legal... Porque ele... Você consegue... Você coloca uma lista de e-mail... Todo mundo tem Android... E quando o cara instala... Ele te avisa... Te avisa se deu um crash lá... Então eu falo... Pô... Naquela parte tal... Do jogo... Deu pau... E aí você fica sabendo... Que você nem tinha testado... Isso daí... E fala o modelo... Então... Para esse modelo... Está dando pau... Mas para esse não... E... Esse... Esse aqui é bem legal... Para Android... E... O respectivo... Para iOS... Que tem o TestFlight... Que... É o mais utilizado... Para... Fazer... Essa distribuição... Para iOS... Que tem até... É... A distribuição... É mais complicada ainda... Porque você precisa cadastrar... O celular da pessoa... Que vai receber o... O aplicativo... Então ela tem que estar cadastrada... Então... Ele facilita um pouco isso... Você cadastra o celular... Você não precisa mandar para ela... Para ela... Jogar... Aquele aplicativo no iTunes... Para poder baixar... E... Você joga no TestFlight... E ele vai funcionar igual... O Zoom Room... Ele vai baixar... Aqui lá... Ele vai chegar... E vai... Baixar o jogo... E vai instalar direto... Daquele site... Para o celular dele... Tá... Estatísticas de uso... Tem o Flurry... Que é para Android... E iOS... Ele... É bom... Tanto para a parte... De isolamento... Quanto para depois... Primeiro você... Saber como o pessoal... Está utilizando... O seu aplicativo... Então... Você consegue colocar... Alguns eventos... Eu quero... Marcar... Quando a pessoa entrou no jogo... Quantas vezes ela jogou... Quantas vezes ela perdeu... Quantas boas ela pegou... Tudo daí... Você consegue pegar... A pessoa está jogando... Para ela... É transparente... E a cada X tempo... Aquele... O Flurry... Ele vai pegar... E vai jogar... Para o site... Os dados... E ele controla... Tem um crash... Ele vai enviando... Os relatórios... Para você... Está consultando... Na internet... E... Isso... Para o seu meio de jogo... Para qualquer aplicativo... Que você fazer... É sempre bom... Tem uma ferramenta... Para você poder saber... Como que o público... Está jogando... Aquilo lá... A gente... Você vai desenvolver... O jogo... Provavelmente... A primeira versão... Uma segunda versão... Você vai precisar... Ver erros... E melhorar... E coisas que você pode melhorar... Então isso ajuda muito... Para você saber... Como que as pessoas... Estão usando... O seu aplicativo... E para controle de scores... A gente tem... No Android... O GRI... Que é o antigo OpenFent... Quem tem Android... Quem joga... Já deve ter visto... Aquela bolinha... Com... Bolinha verde... Com uma folhinha... Aqui ele é o OpenFent... Então ele controla... Os esforços... Da mesma forma... Que o Game Center... No iOS... Que já é próprio do iOS... Então você pega... Faz a pontuação... Você manda para ele... E ele vai fazer... Ele vai exigir o ranking... Vai saber... Quem foi melhor... Você não precisa ter uma base... Para receber... Contuações... Para exigir... Já... O ponto ruim... Assim... Desses caras... É que eles são... Super fáceis de usar... Você coloca uma linha... Hard code... Face ao cadastro... Só disparar lá... Grava o score desse cara... E ele já faz tudo... O ponto só negativo... Desses caras... É que... Assim... Os jogos hoje... Eles são muito jogados... Por... Principalmente celular... Por pessoas que não são... Aquele... Acho que jogadores... Que... Hard... Hardcore Game... São jogadores... Casuais... E... Então o cara... Ele tá jogando... E ele vê a tela lá... Do OpenFent... Ou do GameCenter... Várias vezes... Comigo... Quando eu tava mostrando... Aconteceu do cara falar... Pô... Mas essa tela ficou meio diferente... Né... Do... Do jogo... Então... Tem esse... Talvez isso de ruim... Mas é super fácil de usar... Lá... Você coloca... Manda o score lá... E... Ele guarda todo... A estatística lá... O ranking... É... Tem até... A gente... Ele falou por receber a própria... Interface... Do serviço... Mas... Você pode fazer uma customização... Você manda uma requisição... Me traz um score... E eu recebi do meu jeito aqui... Só que é um trabalho que você vai ter que ter a mais... Então... Vale a pena ver se... Vale a pena... Aqui... Algumas diferenças... De iOS... Android... Que... O Coco... Fazer a conversão do Coco... Ela é relativamente simples... Né... Ela foi... Simples... E... Fazer... Onde era uma classe... Sprite... No Android... Também é uma Sprite... Onde tinha um efeito... De fade out... Eu também estou usando o mesmo efeito... Então... A estrutura... É basicamente a mesma... Aí tem algumas certidades... É... Assim... As principais diferenças... São o que você usa no iOS... E o que você usa no Android... Né... A gente não vai entrar muito aqui... É só para... Citar... Né... Mas por exemplo... No... Quando você trabalha com... Coisa... Com... Com eventos dinâmicos lá... Que... Talvez ele pode rodar o método tal... Ou talvez ele pode rodar o método tal... Depende... Em tempo de execução... Que eu vou descobrir... Lá no iOS... Você usa um cara lá que é o Delegate... Em Java... Você usa o Reflection... É... Para guardar coisas... Do usuário... Às vezes... É... Você quer guardar os scores dele... Você tem que ter... Você não vai ter um banco de dados... Você pode até ter... Mas assim... A gente não vai pôr um banco de dados lá... Então você pode usar do próprio... O NS User Default... Ou... O Shared Engine lá do Android... E acelerômetro... Que cada um tem suas... Características... Né... O maior problema... É... Outro celular para vocês não comprarem... É... A gente lançou lá o jogo... E aí... Várias pessoas jogando... Quando vai lá para... Pro... Google Play... Começa a baixar lá... Um monte de gente... E aí... Um monte de outros celulares... Que você não testou... Começam a usar também... E um cara... Comentou assim... Pô... O jogo é super legal... Mas... Quando eu viro para a direita... A bola vai para a esquerda... Quando eu viro para a esquerda... A bola vai para a direita... O acelerômetro... Do Motorola Shum... É o contrário... Então... Não compre o Motorola Shum... Quem tem... Vai jogar o contrário... A gente não... Nem mudou... Não conseguiu... Mas eu vi um cara... Que fez um comentário aqui... Falou bom pra caramba... No jogo... E aí a gente... Com o Motorola Shum... É... Talvez ele tenha... Também o sacanagem... O cérebro invertido... Então... Virou... O negócio ao contrário... O jogo de ponta cabeça... Então... Aí é que... Uma das conclusões... Também... Só para... É... Eu sempre fui muito... Background de internet... Eu sempre trabalhei com o web... E isso... E... E essa experiência de jogo... Foi muito legal... Porque... Na internet... E... Com as linguagens... Programação... Você fala muito de orientação... Objeto... E tudo mais... A gente... Usa muito... Orientação Objeto... Tudo bem... Mas... De verdade... Você vai usar... Quando sai do jogo... A gente... Tudo que você pensa aí... É... Interface... Herança... Implementação... É... Por exemplo... Um jogo de verdade... Você usa orientação objeto... Em cada uma dessas bolas... Sabe? Essas bolhas... É... Eles são o mesmo tipo... Mas eles têm comportamentos diferentes... Então... A bolha anda com uma velocidade... A outra anda com outra... Então você tem uma interface bolha... De fato... Vai ter várias implementações... Polimorfismo de verdade... Polimorfismo de verdade... Você vai ter... Então... Um jogo... Assim... Uma recomendação aí... Eu sempre fui... De internet... De web... E aprender um jogo... Eu... Assim... O que eu conheci de orientação objeto... Foi... Muito assim... Mais... Assim... Do que... Foi aplicar de verdade... Talvez... Ou pelo menos ter ideias... Comparar isso... Sabe? Então... Acho que se você... É... Se desenvolveu pra internet... Vale muito... É... Criar um joguinho... Ou pelo menos entender um jogo básico... Lá... O que você aproveitaria de fato... O que você usa de fato de framework... O que de verdade... É uma herança... Tudo isso vai ser muito... Vai fazer muito mais sentido... E pra mim... Cada vez mais... O app foi sendo mais um request-response... E simplificar lá... Pra que... O usuário final... Seja mais rápido... Sabe? Tentar... Não usar esse monte de coisas... Só pra falar... Que tá usando lá... E usar a ferramenta certa... No lugar certo... Tem até... Bom... Tem até... Aqui também... Uma parte de site... Quando... O Anderson... Ele tinha essa bagagem de site... Foi... Fez... Portou... Mas agora ele tem um conhecimento... Pelo menos de... Como que é um jogo... E acho que ele percebeu... Que não é nenhum bicho que sai a cabeça... Não é nada impossível de ser feito... É só você saber... Como que ele funciona... Ele... É programação... Como... Qualquer outra... É só você saber... Que ele tem um... Loop dele pra executar... Assim como... Quando você tá fazendo algo... Pra internet... Com a site... Você... Vai ter várias coisas... Que você vai aprendendo... Né... Servidores... O HTTP... E tudo mais... Aqui também... Você vai aprendendo um monte de coisa... Aplicando aquelas coisas... Que são sempre... E depois... Evoluindo ali... Aqui... Por último... Que eu ia falar sobre... Performance... Que é uma coisa que vai pegar muito no jogo... Então... Para ter uma experiência legal do usuário... Ele tem que estar rodando... O jogo num pocket atavando... Então... É importante você... Cuidar da memória... Para descartar objetos que não são utilizados... No Bubble... Ele... Cria bolhas... Ele... Cria bolhas... Ele chega a criar... 150 bolhas por segundo... Então... Em... Um minuto... Ele já criou muita bolha... Se você não descartar aqueles objetos... Que não estão mais na tela... Que já morreram... A sua... A memória do seu jogo... Em um... Em... Um minuto ele já... Acabou já... O seu jogo já travou... Já... Fica muito pesado... Então... É importante... Cuidar da memória do jogo... Você... Não pode deixar de lado... Ah... Isso aqui nasceu... E... Deixa aqui... Ou mesmo achar que... Ah... No Java tem o garbage collection... Que vai coletar tudo... Que não está usando... Vai o caramba nessa história... É... É... Ele vai ajudar... Mas quando você tem... 150 bolhas por segundo... Vai ser... Mais feio o negócio... E... Para quem... Desenvolvou a mim... A iOS... Sabe que... Agora tem o ARC... Tem as novas tecnologias... Mas o... Garbage Collector dele... Não tinha... Agora tem... Mas ainda não é tão bom... Então... Memória é um problema... Muito maior... Em iOS... Do que... Em Android... Mas não... Os dois vão ter... Assim... Isso aqui... Talvez daria uma palestra... Só disso... A gente não vai entrar... Até porque... O tempo já está indo... Mas... Depois... A gente coloca também... Uma referência de uma palestra... Muito legal... Uma das melhores que eu já vi... Que ele fala justamente... De... Deixar os Memory Lips... Em uma aplicação Android... E aí... Como que você acha... Ele ensina... A você caçar tudo... Super legal... Depois a gente... Compartilha... E... A CPU... O parque de processamento... É importante... Você ter um game loop simples... Então... Você tem que tomar cuidado... Do... Que que você vai fazer... Naquele seu freio... Você tem que pensar... Que lá vai ser executado... Muitas vezes... E aquilo... É... O processamento... Tem que ser um processamento rápido... Não pode ser uma coisa... Que vai ficar demorando... Pra... Você não pode... Fazer uma lógica... Muito complexa ali... Você tem que tentar... Fazer o mais básico... E... Fazer funcionar... O mais simples possível... É... O mais simples possível... Que ele diz... É... Não precisa... Tem que ver... O que que vale a pena ou não... Tá... Pra finalizar... A gente tem alguns exemplos... Então... A gente falou de... Um jogo... Então... A gente tem aqui... O exemplo do Mario... Que tem um objeto... Vai fazendo o livro... Tem um quadrado em volta dele... Pra saber se ele corrigiu... Ou não... Com o objeto... A lógica do Mario... É bem simples... Ele tá lá... Desce o cartão... Pro lado... Apertou o botão de pulo... Começa... Muda ele pro estado de pulo... Vai ficar... Aumentando... A posição dele... Verticalmente... Encostou no quadrado... Com certeza... Assim... No Mario mais novo... Lá... Vai ter um monte de coisa de física... Lá por exemplo... Que o Nelson falou... Aí vai ter diversas coisas... Mas se você pensar nesse daqui... É um jogo que você pode... Entender ele... Olhando... De forma muito simples... Assim... Nessas colisões... Aqui... Um pouco mais complexo... Parece ser um pouco mais complexo... Mas... Na realidade... Não é... Tão... Mais complexo... O Street Fighter... Então... Você tem... O objeto... Cada personagem é um quadradão... Ele é um quadradão de objetos... Ele não chega... Quem já jogou... Sabe que... Os socos... Nem sempre eles encostam... Para a pessoa ser... Atingir... Então... É um quadradão... E... Lê se o cara fez o movimento... E... Joga aquele objeto na tela... E vai naturalizando ele... Aqui... Um exemplo... Por exemplo... Do Street Fighter... Que... Um exemplo de um soco... Que eles utilizam... Você pode... Ah... Um soco é mais complexo... Pode ter um braço... Você vai lá e cria um outro... Um outro ponto de contato... Para você... Ver... Um outro quadrado em volta do braço... Para ver se bateu ou não... Tá... Então... O que a gente queria deixar aqui... Que... Não é... É... É possível fazer o jogo... Tem gente que faz... E... Tem muita gente que... Não fez... Acho que... Pô... Esse negócio é um negócio impossível de ser feito... Não é possível... Você consegue fazer... E tem muito jogo... Que você vê... Jogo que... É meio sem... Ele tem uma lógica por trás... Ele tem uma capacidade muito grande... E tem jogo... Até que eu vou comentar... Quando... O jogo de tiro... De primeira pessoa... A pessoa vê o jogo e tira... Ela enche os olhos... Mas... Em questão de desenvolvimento... Ele é básica... Bem básica... O personagem... Ele tá aí... E se ele bateu em alguma coisa... Ele é que tirou... É... Das lógicas de jogo... É uma das mais básicas... Parece que... A gente vê aquele cenário todo... Pô... Tem... Tem... Ferramenta aí... Que você faz o cenário em um dia... Lá... Tem gente que faz o Counter Strike... No escritório... Né... Que é tão simples... Você fazer o cenário hoje em dia... E aí... Depois você detectar aquele cara... Uma bolinha... Um tiro... Colisão... Tudo igual... Às vezes um jogo de tiro... Um Call of Duty... Que eu imagino... Boa pra caramba... Você acha... Que o processamento... É... Dar... Orçamento gráfico... Dois... Vira coisas gráficas... Como ele tem uma lógica mais simples... Você consegue focar mais na parte gráfica... Então... Também tem isso... Você não vai conseguir fazer um jogo... Por exemplo... Um jogo de futebol... Que tem 22 caras... Cada um pensando de um jeito... Cada um pensando na estratégia... Do que fazer um jogo que é mais... Você não vai fazer ele com a mesma qualidade gráfica... Com a mesma qualidade que um jogo de tiro... É uma pessoa assim... Não precisa pensar muito... Não precisa pensar muito... Tá... E aí... Esse daí a gente tinha pra falar... Agradecer... Se alguém tiver alguma pergunta... Se quiser deixar pra depois mesmo... Pode falar... Vou começar comigo... Eu acho que sim... Porque o programador... É... Interessante... Eu acho que até posso fazer... Uma transição... Mas... A parte gráfica... Assim... Se o cara vai seguir... A gente pode... Sei lá... Qual é o nosso molde... Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Então... A parte gráfica... É... Ou você desenha... No Photoshop... Qualquer coisa... Só faz uma desenhada... Você faz uma edição... No Photoshop... Ou se você procurar... Sprites... Free Sprites... Na internet... Vai ter um monte de... Objetos... Os jogos... Free style... Esse... Naquele... Que é o canhãozinho... Ah... Esse aí você consegue fazer... Ele... Tem tudo dele... Pronto... É... Fazer um jogo... Você vai... Eu quero um boneco... Você vai... Procurar a imagem daquele boneco... Você vai colocar... Tá... É... A pergunta foi... Como que você vai conseguir recurso... Ou como que você vai... Exibir isso na tela... É... É... Muita coisa... Botão... A gente procura... Google Images... É... Playboot... Playboot... Você coloca lá... Você vê mais ou menos... E coloca... Sabe... Você pega... Você joga em um lugar... E acredita... Assim... É... Você vai fazer um site... Onde você busca... Recurso de... Para... Detalhes de um botão... Você vai colocar tudo no lugar... Versenite... Você procura... É... Se você procurar... Praia... É muito assim... Se for... Se você é o desenvolvedor... Mas você tá fazendo em casa... Aí acho que vai ser... Caçar os que tão ali... E usar eles... E fazer aquele jogo... Tudo... Como ele... Aí... Ah... Acho que vai fazer um front stand lá... E aí vai lá... As imagens do Google... E muda a ver... Pra saber depois... Os sons do Google... São tudo de bibliotecas... Grátis... Que a gente compra na internet... E certa música... Que eu fiz... Não é uma música... Muito boa... Mas também... Você consegue... É... Você consegue comprar... Músicas... Para jogo... Por 2 dólares... Se não pudesse fazer um contrato... Com um puta de um artista... Você consegue... Nessas bibliotecas... Os caras vendem por 2 dólares... Eles vendem uma música... Eles vendem imagens... Se você tiver 10 dólares... Como você consegue... Pegar todos os recursos... Para um jogo... Se não tiver... Contratar um cara... Então... A gente vai... Não vai abrir agora... Porque ele já também... Está no tempo... E aí a gente vai... O Vicente... Só vai anunciar... Uma laga de trabalho... Que ele quer anunciar... Para o trabalho dele... Porque depois... Depois do anúncio dele... A gente vai para o Coffee Breaker... E a gente vai trocar ideia... E aí quem quiser... Falar aí de jogo... A gente vai dar uma dúvida... A conversa aí... Obrigada... E aí... E aí...